Tempos de isolamento social e a gente veio atrás de informações para ver se realmente afeta a saúde mental. Eu estou com o André Paroli, ele é psiquiatra e ele vai falar para a gente um pouquinho aí de como tentar pelo menos manter a nossa saúde mental nesse período em que está todo mundo vivendo na incerteza. Obrigada, viu André, por me atender. Acho que o primeiro foco que a gente tem que pensar, eu sempre explico aos pacientes, tem problema de ansiedade. Ansiedade é de ser muito preocupada, ter muito medo. O medo, na verdade, não é um protetor para a maioria das nossas coisas do dia a dia hoje. O medo foi feito para defender a gente de perigo físico. Então, você não dorme quando está com muito medo, por exemplo, para não te matarem dormindo. Então, num momento, por exemplo, de uma ameaça que nem uma doença, não dormir não serve, não tem utilidade, não está te protegendo. Então, a gente tem que tomar um dos cuidados de tomar, manter a saúde mental boa, é a questão do sono. Tentar manter o horário de acordar e de dormir, evitar dormir de dia, ver luz, tentar deixar a sua casa clara durante o dia, porque isso ajuda a regular o sono. A gente, em casa, a gente tem drogas para tirar o sono. A maioria das pessoas usa droga que acorda, que é café e a Coca-Cola, cafeína. A cafeína é uma droga que tira o nosso sono. Tem gente que toma e fala que dorme. A qualidade do sono cai, então você não descansa tão bem quanto poderia. Então, não é uma ideia boa você tomar café e Coca no fim da tarde, à noite, porque você vai ter um sono de qualidade ruim. E isso faz diferença para a saúde mental, principalmente no momento que você está tenso, está estressado, muita gente está preocupada com a questão econômica, teve que parar de trabalhar, diminuiu ganhos. Então, vai juntando as coisas. Às vezes, no momento está tudo bem, tudo tranquilo, você toma o seu café à noite e vive bem. Às vezes, agora não. Então, cuidado de tomar. Outro cuidado, que muita gente tem costume, mania, algumas pessoas têm medo, é de dormir com luz. Luz também é um fator que acorda. Então, à noite, a gente deve ficar no escuro, a gente deve ficar sem luz. Isso ajuda a cabeça a desligar, a ter mais qualidade também para descansar. Terceiro ponto, que agora é um pouquinho mais difícil, com a quarentena e tudo, mas existem possibilidades. A questão do exercício físico. Então, quem puder, que seja, sei lá, ver um vídeo de Zumba no YouTube e dançar lá na frente do computador. Fazer um exercício em casa. Quem puder fazer esse exercício, é interessante, ajuda a acalmar, ajuda a manter a cabeça. Outra coisa importante, distração. Principalmente quem está parado, quem teve que parar, tentar se manter distraído. É onde entra, pelo menos as pessoas sabem, mas é onde entra a internet, é onde entra televisão, filme. Coisa mais poderosa, eu falo, para quem, quando você está com tempo, você não tem outras possibilidades, é jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos, você perde tempo ali, horas e horas e o tempo passa. Que é uma coisa importante. Quando você está tenso, está preocupado, não tem o que fazer, igual na situação, você tem que tomar os cuidados, fazer o isolamento, usar a massa, evitar sair. Mas não tem muito o que fazer, mas fora isso. Então, você precisa do tempo passar. Então, fontes de distração, coisas para se distrair. Outros hobbies, aprender coisas. São coisas que vão te prender ali, que você vai passar horas e horas. Então, é tudo o que você gostar, que você fizer, que você passa tempo. Se tiver alguma coisa que você gosta de fazer, de aprender, que dê para fazer na quarentena, ótimo. Entendeu? Ah, vou tentar mexer um pouco com o jardim. Vou tentar pintar. O que você gostar de fazer, vou tentar abordar. Então, se tiver essa possibilidade, fazer isso. Se manter ativo, se manter ocupado. É difícil o isolamento, eu brincava antes que muita gente reclamava do domingo, de ficar domingo em casa, porque domingo não tinha atividade. Muita gente acha o domingo ruim. E um dos motivos é esse, fica o dia inteiro em casa, parado, sem uma coisa para distrair. Um dia a pessoa sente. Imagina agora que nós já estamos aí há quase dois meses em isolamento. Justamente, ficar dois meses aí, um domingo eterno, aquele negócio não passa, não acaba e você está ali. E com relação às doenças, esse tipo de isolamento, ele pode desencadear alguma doença, de repente, que afete o sistema nervoso, alguma coisa assim? Devido à questão da tensão, de abandono de atividade, de parar exercícios físicos, tudo isso pode afetar. E acabar desencadeando quem tem tendência a aparecer ansiedade, piorar a ansiedade, aparecer um quadro depressivo, qualquer coisa. Uma outra coisa muito importante, que eu estou explicando para os pacientes, tem gente morrendo de medo. Mas não é medo de sentir medo. A pessoa está morrendo de medo de ir no médico. Então, está acontecendo casos, isso é descrito no mundo todo. Por exemplo, a pessoa está infartando em casa, está com tanto medo de ir em um atendimento, tanto medo de ir na UPA, ir em um plano de socorro, que a pessoa está morrendo em casa, com outro infarto, com uma coisa, sem procurar ajuda. Então, gente, está passando mal, vá procurar ajuda. Porque a pessoa fica com tanto medo do coronavírus, que morre de outra coisa. Outro ponto importante, usem seus remédios corretamente. Então, assim, agora você não vai parar teu remédio de pressão para ver se a pressão fica boa. Não vai parar remédio de diabetes para ver se você... Ah, não, agora está controlado, vou largar. Não, toma certo. Não passe mal à toa com outra coisa. É, porque o importante é lembrar, é que a Covid-19 está aí, mas as outras doenças, elas não deixaram de existir, né? Justamente, né? Não podemos achar que agora é só a Covid, né? Então, as pessoas, às vezes, ficam tão focadas nisso, que acham que acabou tudo, que é só isso, ninguém vai morrer de outra coisa. Doutor, e as pessoas, elas devem manter uma rotina diária? É, dentro do possível, você tentar manter uma rotina. A verdade é que a gente, o ser humano, precisa de obrigação. A gente tem uma necessidade de obrigação, de uma coisa que eu tenho que fazer, para manter a cabeça regulada. A verdade é essa. A maioria das pessoas, quando fica sem poder, pode fazer o que quiser o dia inteiro e tal, acaba tendo uma certa desregulação de humor, de personalidade, acaba causando um sofrimento. Então, a coisa de você ter a obrigação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E isso mantém a gente equilibrado, mantém a gente focado. E eu já ouvi falar muito, o senhor pode dizer muito melhor do que eu, a respeito de exercícios de respiração, que eles ajudam também na concentração. Sim. Tem que aprender a fazer, tem exercícios respiratórios para tranquilizar, tem as técnicas, tudo. Isso é uma coisa que você pode pesquisar. Eu estou falando muito da internet, porque a fonte que a gente tem, você botar lá exercícios respiratórios para acalmar, exercícios de relaxamento, isso ajuda. São coisas que você faz, que leva a baixar um pouco a ansiedade, baixar um pouco a angústia. E o senhor teria alguma dica aí para o pessoal que está em casa morrendo de medo? Olha, um outro ponto de fala também é ter senso das proporções das coisas. Tá, gente? É necessário tomar o cuidado, fazer o isolamento, só que assim, não vai morrer todo mundo de coronavírus. A gente tem que tomar esse cuidado para evitar justamente que acabe, por exemplo, leito de hospital, que acabe leito de UTI, as pessoas morram de outra coisa sem ajuda. Porque o coronavírus tem esse poder de lotar um hospital. Mas não vai, assim, as pessoas, eu peço às vezes para as pessoas fazerem conta, eu pergunto, quantas pessoas você acha que vai morrer e tal? E as pessoas às vezes chutam, tipo, mil pessoas em Mococa, mil e quinhentas, duas mil pessoas. Não vai ser isso. Pelo que a gente está vendo nos outros países, lugares que ficaram mais graves, não vai de jeito nenhum chegar numa situação dessa. Então, provavelmente, não vai chegar em 100. Talvez 50. Então, assim, precisa ter senso dessa proporção. Tem que tomar esses cuidados para evitar todo esse sofrimento que vai ser se chegar a uma situação de não ter leito, de não ter atendimento, do cara que está tendo um infarto e não tem uma UTI para ele. Essa situação que a gente tem que evitar. mas é ter noção de que não vai morrer todo mundo disso. Para a maioria das pessoas vai ser uma coisa que vai dar e vai passar. Às vezes a pessoa não vai nem sentir nada ou vai ser leve. Então, temos que tomar os cuidados, tem que fazer o isolamento, mas a gente tem que ter noção também. Porque do jeito que a gente, às vezes, vai recebendo, vai escutando as coisas, parece que é o apocalipse, que vai morrer um terço da população, de praga e doença. Não é assim. Se você fica muito angustiado quando você conversa com uma coisa e a pessoa fica tentando te acalmar, e aí você conversa com o outro e a pessoa tenta te acalmar, e você fica preso em uma preocupação, você tem que parar de falar. Entendeu? Você pode buscar informação. Entendeu? Buscar informação com alguém que entenda sobre o assunto, sobre o que te preocupa. Isso vale para qualquer preocupação. Mas você ficar buscando alívio com as pessoas, ficar contando para um, falando para o outro, falando para o outro, e a pessoa tentando te acalmar, e você fala para o outro, isso vira um ciclo. E existe uma tendência da tua angústia piorar, da tua preocupação piorar. Então, a gente tem que ter cuidado com os assuntos que a gente conversa, com os sentimentos que a gente está tendo. Porque dependendo de como... Se a gente sentir uma coisa ruim e as pessoas tratarem a gente bem, a tendência é que a gente volte a sentir aquela coisa ruim quando a gente volta na mesma situação. Então, precisa tomar cuidado com o sentimento ruim se ele não está se repetindo. Porque, às vezes, você está alimentando ele, você não está resolvendo ele na hora que você conversa. E agora as pessoas estão tendo tempo para analisar o que sentem, né? Também, né? Ficar para... Muitas coisas de ficar parada é isso, é ficar revendo coisas, remoendo, pensando, tá? E por isso que a história, tipo assim, se você tem um problema que não tem solução, você vai distrair. Você não vai ficar preso nele. Você tem que tentar pensar se realmente não tem solução, se realmente não tem o que fazer, entendeu? Se tiver o que fazer, você vai tomar providência. Se não tiver o que fazer, você vai distrair. Você vai fazer outra coisa legal da tua vida. Entendeu? Ó, esse problema aqui existe, isso me preocupa, isso me deixa mal, mas eu vou fazer outra coisa da minha vida. Entendeu? Eu vou buscar uma coisa legal para compensar aquilo ali que não resolvo. Pra... Anuts... O que ele está usando naquela duitos...